Vamos, ó irmãos, marchar Sempre avante para o céu Confiantes nas pesadas de Jesus Pois à frente Ele está E por nós combaterá Desfarar as trevas com a sua luz Com Jesus marchemos a Eterna Oceano Bem-sungidos de justiça e retidão Pois à frente Ele está E aos céus levará Onde iremos receber Galadão Cristo nos conduz a Deus Com a sua forte mão Valorosos caminhemos nessa luz Pois à frente Ele está Nossos passos guiará Confiemos em Jesus que nos conduz Com Jesus marchemos a Eterna Oceano Bem-sungidos de justiça e retidão Galadão Pois à frente Ele está E ao céu nos levará Onde iremos receber Galadão Sempre unidos, ó irmãos Em amor e comunhão Prossigamos nas pesadas de Jesus Pois à frente Ele está A vitória nos dará Se andarmos, ó irmãos Se andarmos, ó irmãos Em sua luz Com Jesus marchemos a Eterna Oceano Bem-sungidos de justiça e retidão Galadão Pois à frente Ele está E ao céu nos levará Onde iremos receber Galadão Galadão Porta Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto